Os sinais estão se cumprindo E muitos não querem acreditar Mas o que Jesus falou Na Bíblia escrito está Homem, peste, terremoto Acontecendo está E é logo que Cristo vem A igreja Ele vai levar Jesus vem em grande glória Vai levar para os céus o seu Em tempo de se converter E com Cristo você vai viver Não duvide do que eu te falo Pois é a pura verdade João já nos alertou Que um dia Jesus voltará Escute, querida igreja Ouça o que eu vou te falar Cristo vem breve, vem do céu Esse dia não vai demorar Então vamos vigiar Tá com Deus o céu está Se você crer na palavra Pelas ruas de ouro vai andar Jesus vem em grande glória Vai levar para os céus o seu Ainda é tempo de se converter E com Cristo você vai viver Não duvide do que eu te falo Pois é a pura verdade João já nos alertou Que um dia Jesus voltará É o que eu te falo O que eu te falo Que um dia Jesus voltará Oh, glória Aleluia, aleluia, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia